Que festa linda, maravilhosa Não dá pra gente ficar quieto na cadeira Depois da reza, depois da frosa Agora é hora de cair na brincadeira Arrasta pé, levanta pó, levanta mão Mexe pra aqui, mexe pra cá, mexe pra lá Festa de arromba não é junho e nem São João Mexe pra aqui, mexe pra cá, mexe pra lá Mas vem que tem que agora é hora de dançar Mexe pra aqui, mexe pra cá, mexe pra lá Olha pra esquerda e pra direita E sai dançando e oferecendo a paz que Deus te deu A gente sonha, a gente espera A gente sabe que a paz não é quimera A gente pula e comemora Valeu a pena ter ficado até agora Arrasta pé, levanta pó, levanta mão Mexe pra aqui, mexe pra cá, mexe pra lá Festa de arromba não é junho e nem São João Mexe pra aqui, mexe pra cá, mexe pra lá Mas vem que tem que agora é hora de dançar Mexe pra aqui, mexe pra cá, mexe pra lá Olha pra esquerda e pra direita E sai dançando e oferecendo a paz que Deus te deu Que festa linda, maravilhosa Não dá pra gente ficar quieto na cadeira Depois da reza, depois da prosa Agora é hora de cair na brincadeira Arrasta pé, levanta pó, levanta mão Mexe pra aqui, mexe pra cá, mexe pra lá Festa de arromba não é junho e nem São João Mexe pra aqui, mexe pra cá, mexe pra lá Mas vem que tem que agora é hora de dançar Mexe pra aqui, mexe pra cá, mexe pra lá Olha pra esquerda e pra direita E sai dançando e oferecendo a paz que Deus te deu Olha pra esquerda e pra direita E sai dançando e oferecendo a paz que Deus te deu Che Gueira Que WrestleMania Ú E E E E E E E Obrigado.